Música Olha, antes de explicar o que rola naquele vídeo ali, eu botei essa foto bonitinha aqui Porque ninguém merece ficar olhando pro peixe sem cabeça Algumas pessoas me mandaram esse vídeo perguntando se esse peixe era algum tipo de zumbi Se tava com algum tipo de parasita que fazia o corpo dele se mexer mesmo sem cabeça Bom galera, a resposta é não Na verdade aquilo ali é extremamente comum de acontecer Já até falei mais ou menos sobre esse assunto em outros vídeos Mas apesar de ser uma reação comum que o corpo daquele animal ali tá fazendo mesmo sem cabeça Eu sei que é difícil pra maioria das pessoas rotineiramente acabar vendo uma situação daquela Mas bom, a explicação está no fato de Alguns animais quando perdem parte do corpo abruptamente, repentinamente Mesmo que essas partes sejam vitais como a cabeça O resto do corpo acaba reproduzindo os movimentos que fazia antes por um período de tempo Isso se dá porque esses animais, assim como nós, tem neurônios motores Que são células especializadas em passar a informação da locomoção para os membros, para os músculos E mesmo depois desse animal acabar perdendo a cabeça dele ali Os neurônios motores ainda reproduzem esses movimentos que eles estavam acostumados a fazer Mas só por um periodozinho curto de tempo Logo depois o bicho acaba morrendo de vez Essa também é a explicação, por exemplo, das galinhas que perdem a cabeça E mesmo assim saem correndo por aí sem ela Ou seja, mesmo que a explicação isso ainda é muito bizarro E aí